Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o João Paulo e hoje eu queria fazer mais um vídeo de esclarecimento. Eu não tenho postado vídeos sobre o id ultimamente, por conta de um simples fator, o fato de que não está valendo mais a pena jogar esse jogo, assim a priori. Eu já estou upando agora só no pesadelo e tal, então não há mais graça em jogar o jogo. Até que eu ontem estava passando no fórum e descobri pessoal, alguns dias atrás, eles estão arquitetando uma série de medidas para ver se dá a volta por cima, em relação não só a economia do jogo, mas a questão entre os personagens. E isso me alegrou bastante em voltar a fazer vídeo em relação ao id. E a primeira medida que eles colocaram foi essa de remoção da Niergis. Bom, a gente sabe que foema branca a gente não encontra mais no jogo, quase. Então, ela ficou obsoleta, basicamente, com a quantidade de Niergis que estava se dando em eventos e, enfim... E eles decidiram, fizeram a reunião, provavelmente, e decidiram que a partir do dia 18, agora de fevereiro, a Niergis vai ser totalmente removida do jogo. E aí eles vão fazer um evento de troca dessas Niergis, que nem eles fizeram da vez passada com as medalhas. Você entrega o item no NPC, a medalha no NPC, e ele te dá um item aleatório. Bom, eu achei muito boa a decisão de tirar as Niergis. Só acho que deveria ter um evento mais elaborado. Troca uma Niergis, dá um item X. Troca três Niergis, dá um item mais forte. Seria mais ou menos isso, né? Enfim, esse seria o primeiro ponto, né, das Niergis. E o segundo seria esse informativo, né, que foi colocado um dia depois do aviso das Niergis. Que seria a busca por itens ilegais. Eles colocaram essa pequena lista de itens legais, eles vão começar por eles, né. E eles começaram a fazer essa busca, né, a partir dessa manutenção que teve agora dia 4, na semana passada. E eu acho bem interessante, podendo começar por esses itens tudo bem. O importante é que haja um certo equilíbrio entre os jogadores, né. E com isso melhore a questão dos PVPs, né, a questão das quests, né. A gente vê muita gente já evoluída no jogo, assim, de uma maneira... Enfim, uma maneira bem louca, né. E é outra coisa que eu achei bem interessante. Eles começaram com uns pacotes de poção divina, né. Esses packs de 30 dias e de 7 dias que... Enfim... Nem é item, se eu não me engano, nem é item de evento, nem nada. O Gufax permanente, né, é um bug, né, que o padrão dele é de 30 dias, mas... Há um bug que ele não decai os dias, né. Então, eles vão atrás desse Gufax, desse tipo de Gufax. E da pedra Amunhá com adicionais ilegais, né. Eles colocaram aqui qualquer refinação, mas, ó... Se você vir aqui nos itens ilegais, ó... Você vai ver aqui... Ó... Por exemplo... Cadê, cadê, cadê... Pingentes, ó... Esses adicionais que eles estão se referindo. Ah... Eles botaram qualquer refinação, mas também, né... Seriam esses itens, né. Não... Não... Não sei se eles também quiseram colocar os mais 15, né. Os mais 15 a gente sabe que a maior parte é... É... Legal e tal, enfim. Se não tem discussão. E aí seria isso, né. Deu... Deu um up aqui na... Na minha vontade de fazer vídeo pra... Pro id, né. Bem... Bem interessante. Agora com essas... Com esse começo, né, de mudança, né. Outra coisa que eles poderiam, né... Mais pra frente ver, são... É... Seria a questão dos itens mais 15, né. Celestiais, que... Noventa por cento dos itens... Né... Foi feito através de dupe ou foi feito por... Por outro tipo de... De tranqueira, de falcatrua, né. Então... Seria isso, né. Eu gostei bastante do... Do... Desse início deles, né. De... De... Atrás de itens legais e tal. E de... De ver... Essa questão, porque... O jogo ele tá afundando, né. A cada dia que passa, não dá mais... Pelo menos pra mim, não dava mais vontade de jogar. Né... Então... Com essa... Atitude deles, né. Eles tomarem a iniciativa de fazer uma coisa bacana, né. Pro player, né. Indo atrás, realmente... Dos itens legais. E não ficando só restrito ao... 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 E falar mal dos... De quem faz essas coisas e pronto. Deixa por isso mesmo, né. A gente vê que é uma atitude louvável. Né. Então seria isso, pessoal. Né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Vai haver mais vídeos sobre vídeo agora. Né. A partir dessa semana. E... Eu espero que vocês... Tenham curtido. É... Clique em gostei aí. Se vocês gostaram, né. Se inscrevam no canal. Caso vocês não sejam inscritos. Né. E... Pra ficar de olho nas novidades. Beleza, pessoal. Vou ficando por aqui. Até mais. Valeu.